Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de parabenizar a igreja pelos seus 80 anos de serviços prestados ao reino de Deus. E a igreja, ela é muito interessante porque ela completa 80 anos, mas não fica velha. Não cria ruga, não se fatiga, não se cansa, porque é a igreja. E é muito bom poder ser participante desta história tão linda e brilhante da Assembleia de Deus aqui do Jaraguá do Sul. Uma satisfação muito grande poder retornar para estar com os irmãos. Salmos de número 84, você pode ficar sentado mesmo. Eu sou o garçom, o garçom quando ele serve, ele fica de pé e quem vai se alimentar fica sentado. Então eu fico de pé e sirvo, vocês fiquem sentados, se alimentem. Se sentir de dar glória a Deus durante a pregação, dei. Se não sentir, pode ficar em silêncio, que o silêncio não incomoda, tá bom? Salmos de número 84, versículo de número 13. Eu quero mostrar aqui a forma como Deus usa para curar. É um negócio bem diferente. Salmos de número 84, versículo de número 13, que nos diz assim a Bíblia na tradução que tem. Até o pardal encontro casa, andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Até o pardal encontro casa, andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Amém, queridos? Meus irmãos, nos salmos de número 84, nós não podemos falar nele ou dele, se não falar um pouco sobre Moisés. Moisés, porque Moisés, com 40 anos de idade, matou um egípcio, usando o seu próprio braço, sua própria força, sepultou na areia quente do deserto, soprou o vento, o corpo do egípcio foi descoberto. Moisés, porque ali estava uma ação humana de Moisés, Deus não estava naquela ação. E diz a Bíblia que por conta disso ele teve que fugir e Deus tornou a falar com ele quando ele tinha 80 anos de idade, estava no alto do monte Oreb. Deus colocou fogo numa sarça, aí então Deus convidou Moisés para descer até o Egito para livrar o seu povo. Moisés, com 80 anos, chega no Egito e ele opera os 10 primeiros milagres da Bíblia e diz a Bíblia que em um dia Deus tira a nação de Israel, da terra de Góze, no Egito, em um ato extraordinário de libertação, arrancando do jugo de faraó e da escravidão. Moisés, com o seu próprio braço, ele sepultou um, o vento descobriu, ele teve que fugir. Agora, contando com o braço de Deus, ele vai até o mar vermelho, Deus abre o mar e Moisés sepulta o exército todo de faraó dentro do mar. Até hoje ninguém descobriu o corpo de um egípcio. Uma coisa é você agir com o teu braço, outra coisa é você agir debaixo do braço de Deus e da autoridade de Deus. Estava esses dias questionando algo da Bíblia com um colega e eu falei para ele, amigo, existem coisas que nós não questionamos, nós aceitamos. Por exemplo, o Espírito Santo desceu lá no Rio Jordão, de forma corpórea, como uma pomba sobre Jesus, o Pai falou do céu, João Batista batizou o Cristo. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto e ele ficou lá durante 40 dias. Diz a Bíblia que depois que passou esse período, vieram os anjos e o assistiram. Mas durante todo esse período em que o diabo tentou a Cristo, diz a Bíblia que numa das tentações, o diabo transportou ele para o pináculo do tempo, a parte mais alta do tempo. E falou para ele, todos os reinos deste mundo eu te dou, se tu prostrado me adorares. O que é interessante é que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, mas o diabo levou a parte mais alta. E ofereceu todos os reinos do mundo. Tem pessoas que para chegar até a parte mais alta, eles não se importam quem está levando, quem o está conduzindo. E eu defendo a seguinte ideia, se for para conquistar com o diabo, eu prefiro ficar no deserto com o Espírito Santo. É melhor conquistar com o Espírito Santo no deserto, do que conquistar com o diabo na parte mais alta. Quem sabe você está vivendo um deserto e já sentiu vontade de murmurar, mas Deus não quer que tu murmure. Porque uma coisa é você viver o teu tempo e outra coisa é você passar a viver o tempo de Deus. Moisés, ele tira a nação de Israel, leva para um ambiente de milagres, porque o deserto foi um ambiente de milagres. Diz a Bíblia que nem a sandália dos pés dos hebreus envelheceram. Diz a Bíblia que no momento que eles tiveram sede, Moisés foi até a tenda falar com Deus. E Deus mandou Moisés falar com uma rocha. E a rocha, sem ter ouvidos, sem ter cérebro, ouviu a voz de Moisés. E liberou água para toda a nação de Israel, para que eles pudessem saciar a sua sede junto com os rebanhos, anciões, crianças, mulheres. E quando o povo teve vontade de comer pão, porque as cabras que os hebreus despojaram dos egípcios, estavam no deserto e elas não pastavam, mas não faltava leite. Eles tinham leite para o café da manhã, mas não tinham pão. E o povo diz, olha, nós queremos pão. Moisés vai na tenda, fala com Deus e Deus fala para Moisés, vou abrir uma padaria no deserto. Vou mandar um pão à base de mel e de coentro, mando os preguiçosos se levantarem bem cedo, porque a padaria vai abrir bem cedo. E vocês podem colher o maná que vai descer aí no deserto. Eu vou mandar aí esse pão para vocês se alimentarem. E não vai faltar pão para vocês. Eles quiseram comer carne. Moisés foi na tenda e Deus falou, vou soprar um vento oriental, vou mandar uma chuva de codornizes. Elas vão vir voando e quando descerem do céu já desce assada, porque vocês não têm lenha para assar, vocês não têm panelões para cozinhar, vocês não têm como fazer fogo, fiquem tranquilos. Elas vêm voando, já desce assada, vocês vão comer churrasco, vão comer tanta carne até sair pelos seus narizes. O que é interessante é que tudo que Moisés precisava da parte de Deus, ele ia para a tenda. Sabe o que está faltando para nós nesse tempo, nesta geração, nesta época? É uma vida de tenda. Nós paramos para ouvir pessoas e não temos tempos para ouvir Deus falar conosco. Moisés, tudo o que ele precisava, ele entrava na tenda, mandava o povo esperar e quando ele saía da tenda, ele já saía com uma resposta. Eu fui em novembro deste ano que passou em Israel novamente e eu falei para minha esposa, nós não vamos subir ao Monte Sinai. Primeira vez que ela foi a Israel, queria subir. Ela falou, mas por que nós não vamos subir? Eu falei, tu tem um probleminha de coração e é mais de 2.300 metros de altura, o ar é rarefeito, é clima de deserto. E tem uma questão, Deus mandou Moisés subir, Deus não mandou nós subir. Se nós subirmos de teimosos, nós podemos ficar no meio do caminho. porque quando Deus manda, Ele garante. Agora, se nós for por conta própria, aí o problema é nós. Deus mandou Moisés subir, não mandou nós subir. E nós ficamos num resort de hotel, aguardando a caravana que subiu o Sinai e depois desceu. Mas na madrugada, Deus falou comigo e eu falei para minha esposa, Deus me deu uma palavra. E ela falou para mim, qual a palavra que Deus te deu? Eu falei para ela, aquele povo que estava no pé do Monte Sinai que contemplou a glória de Deus. Diz a Bíblia que eles temeram e eles no temor de Deus caíram com seus joelhos ao chão, colocaram a boca do pó e eles deram glórias a Deus. Porque Deus manifestou o seu poder no cume do Monte Sinai. Só que aquele povo dali a 40 dias estava adorando o bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque aquele povo recebeu a manifestação da glória de Deus. Só que Moisés ficou 40 dias, 40 noites dentro da nuvem, na intimidade com Deus, ouvindo leis, estatutos e mandamentos. E o Espírito Santo falou para mim, esse ano que vem não será um ano de manifestações, será um ano de intimidade. Quem corre atrás de manifestações vai ficar no meio do caminho. Mas quem buscar intimidade comigo, eu vou ter intimidade com ele. Eu saí pregando, eu preguei em março, no primeiro final de semana de março, em Palmas, no Tocantins, no Congresso Estadual de Missões, e falei para os irmãos, esse ano será um ano de intimidade. Não vai ser no meio da multidão, vai ser de forma individual. Não vai ser no coletivo, vai ser face a face. Não vai ser atrás de movimentos, mas vai ser através de um coração aberto, de um espírito contrito, que Deus vai começar a nos orientar e a trabalhar em nós, por nós, e através de nós. E conseguir manifestar e expressar esta palavra por alguns lugares até que fomos interrompidos. Mas o que nós estamos provando é um ano de intimidade. Aqueles que estão buscando a face de Deus estão tendo experiências extraordinárias da parte do Senhor. Moisés teve essas experiências, mas no ambiente do deserto, que foi um ambiente de milagres, também foi um ambiente de muitos problemas. Um dos maiores problemas que Moisés enfrentou no deserto foi o momento em que três homens, conhecidos como Coré, Datã e Abirão, incentivaram 250 príncipes do povo, ou 250 capitães do povo, com influência social, com influência militar, com influência política, com influência financeira, e esses 250 capitães olharam para a Coréia, Datã e Abirão e falaram que vocês decidirem, nós estamos com vocês. E Deus tratando com a nação em pleno deserto, criando ambientes de milagres, que o povo contemplava os milagres de Deus dia após dia, diz a Bíblia que eles olham para Moisés e dizem, já basta, nós estávamos no delta do Nilo, em Gózem, lá tinha melão, tinha pepino, tinha peixe, não faltava nada, tu nos tiraste deste ambiente, nos trouxeste para o deserto, e nós não chegamos a lugar nenhum, agora basta, a partir de hoje tu não és mais o nosso líder, a partir de hoje nós não vamos te seguir, tu não nos lidera mais, tu não és mais o nosso guia, o nosso orientador, diz a Bíblia que naquele dia, a ira do Senhor se acendeu, e Moisés foi a tenda a falar com Deus, quando ele chega na tenda, Deus pega e fala para Moisés, se afasta deste povo, porque eu vou matar eles, e vou levantar um outro povo, e vou colocar nas tuas mãos, para tu levar até a terra prometida, Moisés na intimidade na tenda, fala para Deus, o que eu vou falar quando eu chegar, na terra de Canaã, vou falar que a promessa que tu fizeste, para Abraão, Isaac e Jacó, tu não cumpriste, porque o povo, que faz parte desta promessa, é este povo, não é um outro povo, é este povo, se tu não quiseres cumprir com esta promessa, não tem problema, eu prefiro que tu risque o meu nome do teu livro, mas eu não quero que tu faça isso, Deus pega e fala para Moisés, tudo bem Moisés, eu não vou acabar com este povo não, não vou riscar o teu nome do meu livro, fica tranquilo, porque eu estou mandando o meu anjo, para te acompanhar, e Moisés na intimidade fala, tu sabe que anjo não me resolve o problema, se a tua presença, não fores conosco, não nos faça subir daqui, e Deus fala para Moisés, já que tu queres a minha presença, a minha presença vai te acompanhar, só tenho porém, eu vou trazer juízo contra aqueles, que se levantaram contra ti, em rebelião, no meio desse deserto, pegarão, amanhã pela manhã, mandarão oferecer incenso, diante da minha presença, pega a Coreia da Tanha, birão, os 250 príncipes, coloca do outro lado, e manda os três oferecer incensos, junto com Arão, e amanhã, eu vou mostrar para toda essa nação, de que lado eu estou, aqueles que quiserem ir para o lado de lá, que vão para o lado de lá, quem quiser ficar do teu lado, que fique do lado de cá, e eu vou deixar como sinal, para gerações vindoras, a manifestação do meu juízo, e no outro dia, assim aconteceu, e para a surpresa de todos, acontece o efeito bromadinho, a terra se abre, o juízo de Deus chega, e Deus começa a sepultar pessoas vivas, diz a Bíblia, que Coreia da Tanha e a birão, levaram consigo, os seus familiares, levaram os seus pertences, levaram tudo quanto possuíam, e uma multidão de milhares de pessoas, se colocaram do lado dos rebeldes, dos rebelados, e o juízo de Deus foi tão grande, que diz a Bíblia, que enquanto a terra se abria, eles corriam, e Moisés foi para a tenda, pedir pela misericórdia de Deus, para que a ira de Deus se aplacasse, e diz a Bíblia, que eles foram sepultados junto com a terra, mas o que é interessante, o que é maravilhoso, e o que vale a pena observar, é que diz a Bíblia, que durante toda aquela manifestação da ira de Deus, muitos dos familiares acompanharam Coreia da Tanha e a birão, só que diz a Bíblia, que os filhos de Coreia não morreram, porque na rebelião do pai e da mãe, os filhos olharam para o pai e para a mãe, e falaram, olha, nesse negócio aí, nós não vamos meter a nossa mão, vocês criaram essa situação, nós não vamos entrar nesse negócio, nós vamos ir pela neutralidade, vamos esperar para ver o que vai acontecer, e nós vamos ficar aqui do lado de Moisés quieto, porque foi ele que apareceu lá no Egito, foi ele que nos tirou de lá, entre a paternidade, a maternidade e Deus, nós vamos ficar com Deus, e diz a Bíblia que os filhos de Coreia, eles não morreram, sabe o que aconteceu? Lá no Monte Sinai, no alto do Monte Sinai, quando Deus falava aos ouvidos de Moisés, dizendo, esse povo que está ao pé do monte, provou da minha glória, da minha manifestação, de vez em quando, eu quero me manifestar a essa nação, levanta um tabernáculo, eu vou na nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, eu quero ir no meio do meu povo, manifestando a minha glória, só que tem um porém, no tabernáculo, tu coloca os levitas a trabalharem, dentro do tabernáculo, mas eu quero te falar um negócio aqui Moisés, naquele dia da rebelião no deserto, quando uma multidão de pessoas, acompanharam Coreia da Tânia Birão, os filhos de Coreia não acompanharam o pai, não acompanharam a mãe, e todos se esqueceram deles, mas eu sou um Deus que não esqueçam, daqueles que trabalham para mim, eu não esqueço daqueles que ficam do meu lado, no meio do caminho, e eu quero que tu coloque eles a trabalharem, dentro do tabernáculo, junto aos meus altares, porque ainda que os homens esqueçam, eu sou um Deus que não esqueço, de nenhum daqueles, que prestam serviço em favor, do meu reino, e diz a Bíblia, que os filhos de Coreia, começaram a trabalhar, dentro do santuário, só que com um espírito e um coração, fragilizado por aquilo que os seus pais fizeram, quando eles entravam dentro do santuário, eles se achavam os mais indignos, de todos os mortais, nós temos um problema, e esse problema é gritante, nós temos um espírito não de gratidão, nós temos espírito de ingratidão, são dez leprosos que são curados, mas um somente volta, porque maior é ingratidão do que há gratidão, e às vezes nós pensamos, que nós estamos dentro dessa casa, que completa-se hoje, ou nesse período de 80 anos, nós achamos que nós estamos aqui, porque nós somos os melhores de todos, porque Deus na sua seleção, resolveu escolher os melhores, e você não está aqui, porque você é o melhor, você está aqui porque você é o pior, você está aqui porque você não valia nada lá fora, ninguém te queria, esse mundo te desprezou, quem deveria te abraçar não te abraçou, te humilhou, e quando todos te abandonaram, Deus se levantou do seu trono e falou, se tu não serve para ninguém, eu quero você dentro da minha casa, porque eu vou mostrar para todos, que eu pego pessoas sem valor, pego pessoas desprezadas, rejeitadas, humilhadas, para fazer o que eu bem quero, sabe por que você está aqui, porque você não valia nada, porque você foi humilhado, você foi rejeitado, você foi desprezado, e às vezes você não tem motivação, para abrir a tua boca, e para dar glória a Deus, mas que o espírito de gratidão, nesta tarde, desça aqui sobre nós, e nós venhamos reconhecer, que se não for a misericórdia dele, nós jamais por aqui estaríamos, agora entenda toda vez, que Coré, Datã e Abirão, estavam no deserto, promovendo o ato da rebelião, eles tinham certeza, que eles sairiam daquela, tranquilamente, eles sairiam como vencedores, mas os filhos de Coré, ficaram na neutralidade, ficaram do lado de Deus, aí encontra-se um lugar, dentro da casa para eles, só que todas as vezes, que eles entravam dentro do santuário, eles pensavam consigo, nós não merecemos, pelo que os nossos pais fizeram, nós não merecíamos estar aqui, é meio que constrangedor, mas tem que se falar, eu sou filho de uma macumbeira, e a minha mãe me ganhou, dentro de uma terreira de Umbanda, meu pai era um cachaceiro, que morreu com quatro tipos de câncer, alcoólatra, no leito de um hospital, dizendo que eu seria boêmia e malandro, como ele, e toda vez que eu paro na frente, de uma multidão, de um povo, de uma igreja como essa, e olho para vocês, assim de forma parcial, eu fico pensando, eu poderia estar em qualquer ambiente, menos nesse, que se dependesse, daquilo que os meus pais fizeram lá atrás, não era para mim estar aqui, esse lugar não foi feito para mim, por aquilo que os meus pais fizeram, eu não merecia estar aqui, e às vezes nós nos constrangemos, pelo tão grande amor de Deus, os filhos de Coréia, quando entravam dentro do santuário, falavam um para o outro, os nossos pais foram responsáveis, pela morte de uma multidão de pessoas, é como se eles dissessem assim, nós somos filhos, de um Saddam Hussein, somos filhos de, um armadinejado, somos filhos de um Hitler, um cara que marcou a história, pela morte de milhões de pessoas, nós somos filhos de um Kadhafi, que foi responsável pela morte, de milhares de pessoas, toda vez que eles entravam no santuário, eles se achavam indignos, quando eles entravam, dentro, do santuário, iam até o santo lugar, um olhava para o outro, falavam, somos indignos, até que chegou um dia, que Deus resolveu curar eles, e Deus curou eles, da forma mais simples possível, quando eles estavam junto, aos altares de Deus, um olhou para o outro, e falou assim, olha para cima, aí quando, um deles olhou para cima, e falou, para o outro, olha o que tem ali em cima, ele fala, que interessante, até o pardal encontrou casa, tem uma casa para pardal, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto aos teus altares, aí Deus, ele usa, algo tão desprezível, para operar um milagre extraordinário, Deus usa um pardal, para curar traumas, feridas, para curar sentimentos, para trazer a cura para a alma, e para trazer uma renovação para o espírito, eles olham para o pardal, sabe por que irmãos? O pardal é um pássaro universal, que está nos cinco continentes, se você for ao continente africano, você vai ver, os africanos, em alguns países da África, que vivem em extrema miséria, colocando sapo em gaiola para comer, lagarto em gaiola para comer, gato em gaiola para comer, mas você raramente vai ver, alguém com um pardal, numa gaiola para comer, porque o pardal é um pássaro universal, que nem para comer ele serve, porque ele tem muita pena e pouca carne, e quem experimentou comer um pardal, diz que a carne é muito amarga, sabe o que Jesus falou dos pardais? Jesus falou assim, se alguém chegar para vocês e falar assim, eu tenho cinco pardais, e eu quero dois asses, pelos cinco pardais, vocês não aceitem, era o conselho de Jesus, sabe o que era dois asses? Era dois centavos da moeda romana, é como se alguém chegasse assim para vocês, olha, se alguém chegar com cinco pardais, e querer trocar com vocês por dois centavos de reais, vocês não trocam, porque vocês vão ter prejuízo, porque cinco pardais não vale dois centavos de reais, eles não tem valor nenhum, não prestam para nada, e os filhos de Coréu olham para cima e dizem, olha, até o pardal encontrou casa, mas se tem lugar para os pardais, e Deus não esqueceu deles, pode ter lugar para nós também, se Deus preparou um lugar para eles, com certeza, esse lugar também é para nós, sabe quem são os pardais irmãos? Os pardais, eles são pássaros insignificantes, você nunca vai encontrar o pedigree de um pardal, nunca vai ver alguém comprando uma gaiola, numa agropecuária para guardar um pardal, porque o pardal não tem valor nenhum, valor comercial nenhum, e o pardal, ele além de não ter valor nenhum, ele é um pássaro, infiltrado, que ele vem sim em você chamar, se você construir uma casa, antes de você concluir ela, o pardal já está com o ninho lá, e você não chama porque ele é enfiado, você não convida, ele vem por conta própria, tem pessoas que não valiam nada, que não prestavam para nada, aí essa misericórdia abundante de Deus lhe alcançou, aí eles vêm para dentro dessa casa, se assentam no banco, e ali um pouco começam a se enfiar em tantas coisas, querem saber disso, querem saber daquilo, querem meter o nariz onde não são chamados, em vez de ficar no banco falando, Deus eu não merecia, tantos que já foram, e não voltaram, mas eu estou aqui Senhor, eu não merecia, mas o Senhor reservou, um lugar para mim dentro desta casa, eu não quero saber, o que está acontecendo com A, com B ou com C, eu quero te dizer Senhor, que eu sou muito grato, porque tu não esqueceste de mim, e me alisaste para mim, um dia estar na glória contigo, e te servir aqui nesta terra, e o que é interessante, o que é maravilhoso, e vale a pena observar, é que o pardal tem muitas qualidades, entre as qualidades que os pardais tem, é a qualidade da desorganização, se um pardal fizer ninho, entre o telhado e o forro da tua casa, o forro tem que ser muito bom, porque ele faz o ninho, espalha a palha para tudo que é lá, ele não tem valor, ele vende enfiado, e quando ele faz o ninho, ele é desorganizado, ele espalha, se ele fizer um ninho na cozinha, e não tiver um forro bem feito, olha, vai ter que varrer a cozinha, quatro, cinco vezes por dia, porque ele faz o ninho, joga a palha para tudo que é lá, tem pessoas que vêm para dentro da casa, que não valiam nada, em vez de serem gratos, começam a se enfiar em tudo, a vida está toda bagunçada, mas nem por isso Deus deixa de te abençoar, você sai comprando e não faz um orçamento para pagar, as dívidas vêm, você vai em Deus, aí Deus pega e fala, está bom, se tem lugar para pardar, eu vou te dar uma força, está meio bagunçado, mas nós vamos organizar esse negócio aí, eu sei que tu não deveria ter feito, mas se um pai, o filho pedindo um pão, não vai lhe dar uma pedra, eu também não vou fazer isso não, eu vou resolver o teu problema, eu vou te suportando, vou te levando, porque até o pardal encontrou casa, se tem lugar para pardar, tem lugar para você também, e às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos dentro desta casa, num ambiente dos milagres, e vimos tantas rebeliões, e às vezes Deus quer usar um pardalzinho para curar nossa alma, se vocês não sabem, fique sabendo, o pardal, ele é transportador de piolho, tem pessoas, que tem essa capacidade, pastor Cláudio está aqui, chegou, e ele vê a chamada de Deus, na vida de um cidadão, que se converteu ontem, e Deus revela para ele, Deus tem um plano, com a vida desse homem, ele chega em casa, e fala para a esposa, Deus tem negócio, com aquele cidadão, aí nos cultos de ensinamento, começa o trabalhar de Deus, tu tem que ser disciplinado, tu tem que mudar de vida, passar pelo novo nascimento, o que tu fazia, tu não faz novamente, porque agora tu nasceu da água, e do espírito, e o cidadão se interessa, e fala, eu quero isso, eu quero um novo nascimento, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um pregador, eu quero ser um homem de Deus, aí vem aquele pardalzinho lá, cheio de problema, e coloca na mente dele, não é bem assim, o pastor é fanático demais, o pastor é muito doido, não é bem assim, coloca um piolho na cabeça, ele fala, é mesmo, não, não é bem assim, o pastor às vezes exagera um pouco, o cidadão perde a fé, perde a motivação, e a gente fica com uma vontade, de pegar uma arminha de pressão, e dar um tiro na asa do pardal, aí vem Deus e fala, eu suporto o pardal, se eu suporto o pardal, eu estou aqui para te suportar também, se eu tenho paciência com o pardal, você também tem que ter também, está dando problema hoje, está te fazendo chorar hoje, mas amanhã vai estar alegrando a congregação, hoje está sendo um problema para a família, mas amanhã a família vai estar se alegrando com ele, você sabe irmãos, eu estou apressando aqui, que o pardal, ele nem para cantar presta, se você se acordar de manhã com o cântico de um pardal, você acorda com raiva, não existe nota musical para pardal, não sabia? pode buscar uma nota musical para um pardal, porque não existe, se ele cantar ao clarear do dia, você acorda com raiva, porque pardal nem para cantar presta, tem gente aqui que depois de tudo que Deus fez na sua vida, nem para cantar presta, aí diz a Bíblia assim, que quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que ficarmos seremos transformados, irmãos, nós somos tão ruins, que até na hora que a trombeta tocar, Deus vai olhar do céu e vai falar assim, eu vou ter que dar uma transformadinha nele, eu falei com um teólogo da igreja, ele falou, pastor, vai ter que ser transformado, por causa da altitude, tem parte do céu que vira congelante, é 60 graus, eu falei, não cara, é porque nós somos miseráveis mesmo, é que nós somos cheios de problemas, até na hora do arrebatamento, quem morreu em Cristo ressuscita primeiro, aí Deus vai falar assim, eu vou dar uma ajeitadinha para tu poder entrar, porque se eu não der uma ajeitada, tu não entra, aí nós vamos chegar diante do trono de Deus, Jesus vai parar em pé, à direita do Pai, vai abrir um telão na eternidade, e vai se levantar o maior coral de toda a história, um coral de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões de pessoas, desde Adão, até os nossos dias, e nós vamos estar diante do trono de Deus, e Jesus vai olhar para nós, e vai falar assim ó, cante o cântico da vitória, que Moisés e Miriam cantaram, quando o mar abriu, e eles passaram para o outro lado, e nós diante do trono de Deus, olhando para o telão, vamos cantar o hino da vitória, e quando nós terminar de cantar o hino da vitória, Jesus vai olhar para nós e vai dizer, agora cante o cântico do cordeiro, e a igreja na eternidade vai falar para o Cristo, o cântico que tu cantaste, na última santa ceia, lá no monte, o evangelista não escreveu a letra do hino, e Jesus na eternidade vai falar, eu sou mestre por excelência até na eternidade, coloca a letra do hino da canção no telão, Azaf vem porque tu vai reger o coral, Davi pega a harpa porque tu vai tocar, e quem não presta nem para cantar aqui nesta terra, vai cantar no maior coral de todos os tempos, quem está entendendo esta linguagem, pode abrir a sua boca, e dar um brado de glória ao nome desse Deus, se você pode nesta fim de tarde, neste momento único que nós estamos aqui, abre a tua boca e fala para o diabo ouvir, até o pardal encontro a casa, abre a tua boca e fala para o inferno ouvir, se tem lugar para pardal Satanás, tem lugar para mim também, eu estou no ambiente do milagre, quem recebe esta palavra pode, levanta as duas mãos lá em cima se você pode, abre a tua boca agora por meio minuto, e dá um brado de glória ao nome desse Deus, meio minuto, fecha os teus olhos e abre a tua boca, abre a tua boca e fala para o diabo ouvir, se tem lugar para pardal tem lugar para mim também, agora escute rapidamente aqui, resumindo, sabe quem é o pardal? preguiçoso, vocês me perdoem a palavra dura, é dura demais, mas eu vou falar, o pardal é vagabundo, sabe o que Jesus falou dos pardais? mas eles não plantam, e eles não colhem, mas mesmo assim, o vosso, como eu gosto desse negócio, mas mesmo assim, o vosso pai que está nos céus, eles não se esforçam, eles não plantam, eles não semeiam, por não semear e não colhem também, mas mesmo assim, o vosso pai que está no céu, eles não são comprometidos, eles não são envolvidos, eles estão na caravana, mas não colocam a mão no arado, mas mesmo assim, o vosso pai que está no céu, cuida deles, não deixando faltar nada, e eu quero deixar bem claro, que todos vocês valem bem mais, do que esses pardais, coisa interessante esse negócio, o cuidado, o agir de Deus, e os filhos de Coréia, um olha para o outro e fala, isso é maravilhoso demais, até o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si e para sua prole, sabe quem é a andorinha? A ave migratória, vem, faz o ninho e coloca os ovos, a andorinha faz o ninho no verão, quando chega o inverno, ela vai embora, deixa os filhotes, tem gente que é mais ou menos assim, vem e fica conosco enquanto é verão, no momento que tu mais precisa, no inverno da vida, eles somem, vão embora, tu precisa tanto, nesse momento agora de pandemia, que estamos vivendo, desde março, fiquei em casa, terceira agenda que eu saio agora, eu já preguei em 31 países, já preguei nos maiores eventos, de todo o Brasil, eu tinha certeza, que muitos presidentes de convenções, me ligariam, para pelo menos saber, como é que eu estava, durante todo o período de pandemia, eu recebi a ligação de cinco pastores, entre os cinco pastores, um deles foi o pastor Cláudio, que me ligou, para saber, se eu não estava precisando de alguma coisa, como que eu estava, porque nós temos muitos amigos de verão, quando chega o inverno, eles alçam o voo, para nunca mais voltar, mas Deus olha do céu e fala, olha, tem lugar para Pardal, tem lugar para Durinha, tem lugar para você, eu preparei esses 80 anos, para te dizer, que eu não esqueci de você, eu não abro mão, da tua vida, o que eu prometi, eu ainda tenho poder, para cumprir, esse mal, não vai bater, na tua tenda, e se bater, eu passo pelo fogo, junto contigo, tu pode passar, pelas águas, tu não vai submergir, porque eu vou estar, do teu lado, mil cairão, ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas eu te prometo, tu estarás protegido, porque se eu guardo, o Pardal, a Andorinha, eu também tenho poder, para guardar a tua vida, quem recebe esta palavra, nesta tarde, com alegria no seu coração, abre a tua boca, e dá um brado de glória, ao nome desse Deus, quem está feliz com Jesus, fique de pé, eu quero orar por você, agora em nome de Jesus, no espírito de gratidão, com dois minutos apenas, em dois minutos, eu quero fazer o apelo, e orar, quem aqui celebra, o dom da vida, o dom da vida, eu não merecia, ter tudo quanto tenho, não merecia ser, quem eu penso ser, eu não merecia, estar aonde estou, mas eu queria, neste final de tarde, celebrar a vida, com Deus, porque ele fez, o que eu não merecia, ele me deu, o que eu não merecia, ele agiu, de uma forma, que eu também, não merecia, mas eu estou, dentro da casa, abre a tua boca, neste final de tarde, fala, para o diabo ouvir, eu estou, dentro da casa, porque ele não esqueceu, de pardal, e não esqueceu, de andorinha, tem uma unção, de renovação, para a tua vida, aqui nesta tarde, se você quer, esta unção, de renovação, para viver, o resto, deste ano, aguardando, a resposta, de Deus, que ainda, vai chegar, se você, crê, no poder, da oração, não, nas manifestações, mas você, crê, que Deus, ainda tem intimidade, com homens, na terra, sai do teu lugar, correndo, vem aqui, na frente, desse altar, eu vou orar, pela tua vida, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que esse ano, não será o pior ano, não, porque Deus, ainda tem uma resposta, Deus, ainda, tem algo, a fazer, Deus, ainda, tem algo, a realizar, mas não, venha de boca, fechada, venha, glorificando, venha, magnificando, venha, exaltando, ao nome de Deus, e venha, falando, na tua intimidade, se ele, não esquece, de pardal, se ele, não esquece, de andorinha, eu tenho certeza, que ele, não, vai, esquecer, de mim, saia, de onde você, está, correndo, e venha, correndo, aqui na frente, desse altar, e nós, vamos, orar, ao Deus, que fez, os céus, e a terra, a graça, de Deus, sanção, de Deus, o poder, restaurador, de Deus, Deus, usa um pardal, mandorinha, para curar, sentimentos, e corações, para renovar, vidas, e para trazer, um sentimento, de gratidão, abre a tua boca, onde você está, agora, em nome de Jesus, e dá um brado de glória, ao nome desse Deus, só quem está feliz, com Jesus, de verdade, abre a tua boca, e dá um brado de glória, ao nome desse Deus, ore comigo agora, Pai, nós estamos, diante da tua presença, e nós queremos, te louvar, por esta oportunidade, neste ambiente, de comunhão, e de união, Andarabatubrabadacalabassubribiliouvanaracandarabasharamandarabassá, são 80 anos, num ambiente de milagres, mas nesses 80 anos, teve momentos difíceis, tantas coisas que aconteceram, que nos causaram dores, nos fizeram chorar, mas nós estamos aqui, no sentimento de gratidão, porque tu tens nos preservado, o Senhor, debaixo de uma promessa, esta igreja, deste lugar, para operar milagres, no campo missionário, em vários países do mundo, ó Deus, por homens e mulheres, que com o espírito de gratidão, perdoados, curados, resolveram reconhecer, a tua soberania, resolveram, investir no teu reino, na terra, eu te peço agora, Senhor, se não for te pedir muito, de forma individual, toca no coração, de cada um, que é que está, quem está enfermo, ou doente, cura, quem está, saiu frio, renova ele, quem está desanimado, anima, quem está triste, alegra, eu te peço, crendo no teu poder, sabendo, que tu és poderoso, para fazer, muito mais, do que nós pedimos, ou imaginamos, pode adorar a Deus, pode adorar a Deus, pode adorar a Deus, amém, 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 amém. Obrigado.